Olá meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos de hibisco, ok? É a minha placa PA118, já encontra em nossa loja virtual www.patibuoso.com.br e também na minha fanpage Patibuoso Arte em Tecido, curtem a página que a gente tá colocando lá várias dicas, várias coisas bem bacanas, tô colocando ideias das alunas, então bem legal. Com o negativo a gente monta o risco, posiciona. Eu vou montar aqui, vamos supor, um risco, eu vou montar não, vou marcar aqui o hibisco com o camurça. Aqui é o negativo Tira o excesso, tá? O pincel tem que tá hidratado, um pinguinho de água na palma da mão e hidrata as cerdas, como já ensinei em vários vídeos aqui. Descarrega a tinta na placa, em movimentos circulares, a gente já dá até o sombreado do risco, tá? Ó, daí essa parte aqui É a nossa marcação, que vai separar, aqui tem que tá bem profundo e aqui tem que tá bem claro. Vamos supor que eu quero fazer uma tolinha de lavabo, eu posiciono, ó, próximo aqui, tá vendo? E faço a mesma situação. Ok? Ó Marco também, ó Ó, já teremos aqui E aí a gente joga as folhas, ó Vou jogar uma aqui pra vocês verem Na mesma situação Tá bom? Joga do outro lado Se couber, joga aqui a pontinha embaixo E aí usa a criatividade de cada um Ok? Então vamos lá? Bom A placa do hibisco É nosso gabarito Tá? A pintura da flor é na mão livre Não é com placa Bom Aqui nós vamos fazer assim A gente vem com Cenoura Vermelho profundo Aqui Deixa eu fazer pra vocês verem aqui Ó Eu vou colocar Diluente Uma pocinha E umas gotinhas De aquarela silk Pra quê? Pra ajudar na transição de cores Tá? Então Eu venho com Cenoura Preenchendo Das pontas Para dentro Pego aquela pocinha lá, ó E dou um banho Aqui Onde eu pintei E assim A gente vai fazendo Aqui nas pétalas Ó Depois vocês vão ver Por que que a gente faz Esse banho aqui, ó Nessa base Aqui eu tô fazendo O hibisco Cenoura Laranja, né? O laranja Parece Ele tá bem Aveludado Ó Aí Com o vermelho Profundo Eu apoio Bem Ó Ó Por isso que a gente Dá aquele banho, ó Quando a tinta Ela vai entrar Suave Na pétala E não vai marcar Ó Posso até vir Ó Tá vendo? Aí aqui Nesses cortinhos Aqui, ó A gente joga Um pouquinho Em alguns cortinhos Aqui em cima Aqui tem aquelas Aqueles piques Da pétala, né? Se não quiser Também Não tem necessidade De dar esse pique De fazer esse corte Agora Essa pétala Aqui virada, ó A gente vem Com o laranja Em toda ela As duas pétalas De baixo, ó Tanto de baixo Quanto De cima Formando que nem assim Uma cachoeira, ó Ó Põe pra lá Depois põe pra cá Porque as flores Nós já temos que Pintando Ela Dando as pinceladas No formato Da flor Ó Daí eu venho Com aquela misturinha, ó Termino de preencher A pétala A pétala E o vermelho profundo Eu coloco aqui, ó Na separação Entre essas duas Pétalas Mas eu não faço A separação Só Insinuo Tá? Aí eu coloco aqui Nessa Quebradinha dela Aqui também Eu ponho um pouquinho Essa base Que eu coloquei Aqui na pétala Ela ajuda A gente Entrar Com a próxima Tinta Muito bem E Com o vinho Eu dou uma profundidade Mais acentuada Só aqui, ó Por isso que é muito importante O negativo Aqui Ela faz formar O hibisco E pra iluminar Super fácil, né, gente? Veja bem Ó Laranja Fluorescente Marcamos, né Iluminamos Com laranja Fluorescente Tá vendo que eu vou Entre, ó Não deixa Tinta Aparente, não Tem que esfumaçar Bem É Pouca tinta Tá? Ó Aqui, ó Ó Cachoeirinha Ó Vou pegar o branco Ó Ó Vou pegar Uma pinceladinha De branco E um pouquinho Do laranja Fluor Vou ter isso aqui Vou misturar É mais É quase a mesma proporção Um pouquinho Só mais de branco E aí Eu venho Aqui, ó Ó Ó Daqui Pra lá E Do outro lado Esse é o movimento Pra dar forma Nessa flor Espero que vocês Estejam gostando Aí Eu tô amando Daqui já É muito gostoso De fazer Gente Olha Dá pra vocês Presente Agora Dia das mães Toalhinha De lavabo Daí Coloca um sabonete Da mesma cor Né Pra gente Dar um presentinho Pra uma tia Querida Pra avózinha Pra mãe Também A complementar Aí Quem Quem gosta Né Mas vocês Vão vender Um monte Olha só Que coisa Mais linda Gente E tudo assim Nada de secar Ainda Porque assim A gente pintou Ok Depois De pintado A gente De seco Pintou Ficou sequinha Aí vocês Vão Voltar Com luz Como eu tenho Um trailer Na minha página Mostrando Vocês voltam Colocando um pouquinho De mais luz Se vocês acharem Necessidade Aqui Na placa A gente tem O pistilo Dessa flor Certo Então Ó Eu posiciono Aqui Bem No Meio Posiciono E venho Com o verde Claro Eu vou Utilizar O pistache Puro Aqui não Hidrata Pincel Um pincel Pequeno Bate E depois Tem que dar Mais uma Mão Tá Aqui Eu só Tô Mostrando Pra vocês Como posicionar E Essa Outra Partinha Temos que Trocar O pincel E é Com amarelo Ouro Essas Bolinhas Aí Feito Isso Por isso Que tem que Dar mais Uma mão Tá vendo A gente Pega Um pincel Redondo Tá Qualquer Que vocês Tiverem E une Aqui Dá mais Ênfase Nessas Nesse Pólen Aqui Pode Até Colocar Um Laranjinho Aqui E Depois Um Branquinho Então É isso Aí Pessoal Espero Ter Agradado Se Inscrevam No Meu Canal E Curtem Este Vídeo E Compartilhem Eu Amo Meu Trabalho Um Beijo Grande Pra Todos